A gente fala da pandemia, atualmente dos 380 leitos criados para atender exclusivamente pacientes infectados pelo novo coronavírus, 72 estão ocupados, o que corresponde a 19% do total. Desse número, 45 doentes estão em leitos de UTI e 27 em leitos de enfermaria. Neto Mota tem os dados atualizados, completos e traz pra gente a partir de agora. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde trouxe a atualização de mais 137 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas aqui em Alagoas. O Estado também registrou no mesmo período dois óbitos, um na capital e outro no interior. Até agora, Alagoas contabiliza 240.672 casos confirmados do novo coronavírus. Casos suspeitos são 4.197 até o momento. Número de pacientes recuperados, 233.881. E em todo o território de Alagoas, nos 102 municípios, óbitos por Covid-19 já chegaram a 6.308. Aqui do Farol, Neto Mota. Aqui do Farol, Neto Mota.